Bora, quem será que tá atrás da câmera hoje? Pacheco Richard, enfim, é... Ai, eu estou assustado, oh não, vai... Quem olhar pra mim me ama. Eu sempre soube que eu fui amado por todos vocês. Do nada a ópera? Que p*** é isso, hein? Ouça. Quem bota a ópera de chamada? Eu sei que é isso que tá começando, velho. O corpo já tá respondendo a idade, 23 anos, eu nunca achei que seria assim. Eu com 15, era 10 seguido e tava em pé. Três pulo na cama, eu tô morto. Seguinte, rapaziada, cheguei mais perto aqui. Aqui na casa, tá tendo um evento. Proporcionado por nada mais, nada menos... Foi um GF, GF na TV brasileira. Proporcionado pelo Pacheco, mais conhecido por Chinês Grey. E ele, não sei porquê, ele insiste que chame ele de chinês, tá ligado? Chinês tem nada. Mas vou perguntar pra vocês verem a frescura. Vamos entrevistar geral da casa, vamos zoar com geral da casa. E é tudo na íntegra. Se rolar uma treta, uma desavença vai ser postada. Então, bora sacanear o povo, meu povo. Cabisbaixo. Olhe pra ele. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Como é? Ele já encostou, ele já olhou. Encostou! Encostou. Cabisbaixo. O que você tem contra mim? Eu posso encostar não, é? Mas, poxa, cabisbaixo, tu tem quantos anos? 22. Tá tão cansado assim. Trabalho demais aqui, nessa casa. É estresse, vídeo. Cinco horas de piscina. Mano, tem que parar assim. Só não parar assim, meu amigo. Ou é aqui, ou é sentado. Tem que ter alguma coisa pra o cara se apoiar. Não, o que é que tem? Como é teu nome? Seu Osmar, é? Seu Osmar? Ele parece o coroa falando. Olha pra aí. Olha a postura toda. Ele arrumou em menos de três segundos. Caricagem. Diga o que, hein? Vai gravar o que hoje? Você cruzou os braços por quê? Qual é desse cara? Mano, posso ficar de boa? A gente tem tudo. A gente não tá tudo, meu. Tá tão gravando. Diga aí, vamos. Bisbaixo. Se em um dia, à noite, as suas andanças lá pro Sergipe, você encontrasse um jegue na esquerda e um cavalo na direita, pra qual lado você correria? Eu ia direto, mesmo jeito que eu tava indo. Mas tu tava indo ou pra direita ou pra esquerda? Não, eu tava indo direto. Que maricagem desse cara. E tu tava indo pra onde? Pra esquerda ou pra direita? Não, direto. Mas teu direto é esquerda. Eu não vou montar no que é meu, eu vou embora. Mas eles estão indo a tua encontro. Eles estão... Eu me fico e vou direto. Tem um cavalo de dois metros de altura e tu com o corpo cheio de feromônio. Que porra é isso? É o harmônio do prazer. Fiz ideia do que é esse bicho do nada, porra. Tu tá viajando, é? Vem cá, mano. Matuta é este. Me apoiar, arma pra lá. Cabis Baixo, uma história feliz. Como assim feliz? Como assim feliz? Cruzou os braços, opouso e de defesa. Não é o quê? Dá uma voadora em mim aqui. Diga, porra. Como assim uma história feliz? Minha gente, a comunicação com o Cabis Baixo é extremamente difícil. Vocês estão vendo que há três vídeos eu tô tentando formular alguma coisa com o Cabis Baixo. Só perguntar coisa sem nexo, sem noção. Que peste é isso, hein? É mole. Que peste é isso, hein? É mole. Galera, no próximo vídeo a gente vai tentar novamente conversar. Cabis Baixo é inacessável. Vem cá, gente. Que cara, gente, abro o olho. Ó a cara de cachorro pedão que Cabis Baixo tem. Mais uma vez o Cabis Baixo correu. Correu da justiça. Cabis Baixo. E eu ainda vou conseguir falar uma frase com você. Como é? Eu ouviu como ele. Não entendi, não entendi nada. O quê? Me explica ou vocês falam? Sai daqui, porra. Esse bicho aí ri tantamente. Eu tô falando longe de mim que é coentendo as coisas. Opa, opa, rapaziada. O que é que tá rolando aqui, tia Creuza? Adivinha. Fiz uma surpresa pra vocês. Salmão no forno. Olha só que lindo. Vem ver. Vou fazer tudo. E vou fazer também. Eu tenho outra surpresa. Cadê? Aqui, ó. Opa, opa, opa. Quem vai cozinhar isso aí, hein? Eu. Tô fazendo. Mostre seu look aqui pra rapaziada. Solta a cebola no momento. Essa faca aqui é um perigo na sua mão. Dá uma rodadinha ali, vai, tia Creuza. Tia Creuza, a senhora sabe dançar? Mais ou menos. Quem são elas? Elas arrebentam dançar. Elas sabem dançar? Essas coisas arrebentam. Aquela dali canta e dança. Na onde? Com o nome? TikTok. Na onde? Tá bom, tia Creuza, tia Creuza. O pessoal quer ver a senhora extravasar, tia Creuza. Meu pai. A senhora veio com que vestimenta, hein, tia Creuza? Eu vim super maromba hoje. Super. Vim comer o maiô. Invadi a mansão. Invadi a cozinha da mansão. Estou fazendo um prato típico que eu que inventei da Rocha Pescados. Um camarão rosa cremoso. Pronto, falei. É uma surpresa pra vocês que inventei. É isso aí, tia Creuza. Fale algo bonitinho pros nossos seguidores. Vou falar. Tia Creuza se emocionou. Vamos embora, vamos. Com quem eu falo primeiro? Com quem eu rouba a parte primeiro? Ela. Você. Não quero falar, não quero dar meu depoimento. Eu estou barreada porque eu não vou participar desse negócio, então é só fingir que eu não existo. Você tá participando agora. Olha lá, Gabir Bachar. Tá falando que tá barreada porque não vai participar. O que é barreada? Com raiva, com ódio. Sim. Cuidado com o bebê, viu? Não dá não pra todo mundo sair ou entrar ali rapidinho. Tá doida, rapaz. E essas tatuagens aí, mim? Tatuagem de cadeia do caralho. Olha lá, olha lá. O Pacheco ali, ó. Emocionado. É só dar uma brechinha que ele se solta, olha lá. E aí, Pacheco? E aí, né, Pacheco? Beijo de emoção. Rapaziada, como estamos vendo aqui, aqui tá parecendo um evento, entendeu? Uma festa, uma pu-party. Tá parecendo a casa de Logan Paul, entendeu? Essa é a fraternidade X, rapaziada. Vamos ali ver o que está acontecendo nesse ambiente. Temos aqui, tiranossauro Rex. O quê? Diz a novidade. Vai ficar sem a rotina, quer me morder. Falou pro Dom capricha, entendeu? Pra bicha. Porque a gente não liga. Ele é igual a saguinha. Ele gosta de vara. Gosto de palmito, né? Como foi, compaça? Roubando conteúdo. Não, porque ele tá roubando. Não, porque ele tá roubando. Não, porque ele tá roubando. Bom, chegamos aqui no salão de beleza, né? É isso? Você é cabeleireiro, é? Não. O cabeleireiro Dom. O cabeleireiro das estrelas. É isso aí, Dom. Cabeleireira Leila. É isso aí, Dom. O cabeleireiro aqui tá fazendo aqui o cabelo do nosso parceiro. Então, Senna. O que é que você tá achando nesse momento? Sendo bom, né? Uma massagizinha aqui, um cabelinho. O que você acha das exigências dos cabelos das pessoas aqui da casa? Ah, mano. Olha aqui, ó. Não, olha aqui a exigência. Mostra. Olha a exigência desse cara. Exigência não. Olha isso. A profissão de risco é a dele. Os caras pedem um negócio desse. E ele tem que reproduzir como tá na cabeça dele. E se ele errar do jeito que tá na cabeça dele, fodeu pra ele. E aí? Faz sentido, Dom. Faz. Eu queria fazer igual o dele, ó. Com dread. Oxe, quer isso aqui, menino? Fomei de bom cu, cara. Tá nascendo um rabo nele. Tá deixando o cabelo igual do Rasta há 10 anos crescer. Aí todo mundo tem cabelo no Fiofó. Mas ele tem mais. Mas ele tem mais. Tu não tem, não? Tem, mas ele tem mais. Ah, tudo bem. Vem, ele faz uma piada. Não, não. Olha aqui. Tu tem cabelo? Não. A gente não visita ele, hein? Voltamos aqui, entendeu? Depois de toda a confusão, babado, gritaria. Quem é você? Intruso. Qual sua missão aqui? Invadir a casa. Se você não for Tik Tok, sai daqui agora. Eu não sei. Tu não sabe o quê? O quê? O Tik Tok? Não, a lua. Os seres mágicos. Seguinte, rapaziada. Peça atenção aqui, Zeca Pagodinho. Oi. Você tá até ali, olha. O que é que você tá achando dessa tarde aqui, das pessoas que estão aqui nesse momento? Qual a sua concepção desse momento agora? A minha concepção é que tá uma tarde maravilhosa, né? Daqui a pouco tomar um banho de piscininha, beber um copo de água e ficar mais um pouco aqui até a noite, até o sol raiar e eu meter macha e ir embora. A noite até o sol raiar e eu meter macha. São meio-dia. O que você achou do 7x1 do Brasil? 7x1 do Brasil? Achei uma vergonha, né, pai? Achei uma vergonha. Mas faz ano pra caramba, mas tu tá ainda nesse 7x1? Sim, meu irmão. Faz maior tempo, mano. O negócio agora é libertadores. Já fez sua aposta já? O seu pule? Não, não fiz nada. Nada. O que é que tu aposta hoje? Eu não aposto em nada. Aposta no Marinho? Ó, tá vendo? Ó, viu como é que você pega conversador? Você comecei a falar de 7x1 e deixa esse aqui conversa até amanhã de manhã. Agora vamos nela, vamos nela bem rápido aqui. Seu nome? Isabelle. Obrigado, vambora. Lá vem, Isabelle. Chegamos aqui em outra área onde nós vemos aqui um cachaceiro e mais duas mulheres. O que é que vocês estão fazendo aqui? Garotas, peraí, deixa eu ficar desse lado aqui, vamos pra lá. Porque esse aqui é o meu melhor lado pra câmera. Ah, não, é isso do lado. Fudeu então, vai ficar todo mundo aqui. Garotas, o que vocês estão achando desse verão aqui, do que tá acontecendo aqui, e isso tudo que o Pacheco tá trazendo, olha lá, entretenimento. Eu tô achando muito divertido, a gente tá... Estou vendo em seu olhar que tá muito divertido. Ó, são 40 graus, pode te mostrar o sol? Não. Gili Nicolucci, me diga qual a raiz quadrada de 500. Tempo. Gili Nicolucci. Qual é a polêmica que tá em alta agora no Instagram? É, a polêmica do... Olha como ela é bem informada sobre o que... Viu como eu tô por dentro? É, não, vi como você é fofoqueira. Que hora o sol caminha mais? A hora que ele vai pra caminha... Ó, o bad boy tá aqui de prova. Palestrô, porra. Quem foi Aristóteles e quem foi Platão? Puta, que pariu. Os pensadores, velho. Mas eles eram denominados... Filosofia? Ai, que legal, parabéns. Ela tá certa, rapaziada? Ele quer perguntar umas coisas, tipo, nada com nada. Não, a gente até sabe, mas tipo, umas perguntas nada a ver. Sabe porra nenhuma. Você? O quê? Se descreva agora em 10 segundos. É isso aí, vamos embora. Falou um monte... Me falou? Hã? Hã? Vamos ver pra cá, o bad boy já bebeu. Olha o bafo de cachaça. O bad boy parece que ele bebeu durante os 30 anos sem parar. Olha, mas não tem 30 ainda, tá louco? É isso aí, bad boy. Pode falar, vai você, eu vou deixar livre. Ele vai contar a história da vida dele. Então, o que você quer saber? Fala sobre você. Sobre mim? Eu jogo Fifa, sou o melhor jogador do mundo. Não bebo álcool? Seguinte, bad boy. Agora, tour pelas tatuagens do bad boy. Primeira tatuagem do bad boy. Mostra, bad boy, onde você fez essa, meu amor? Essa tatuagem foi na casa de um brother meu que falou que tinha feito um curso de tatuagem e tal, e tava com a máquina importada, que era de carrinho de... Aquela de carrinho de controle remoto. Aí, tava rolando até fila pra fazer. Eu falei, não, eu quero, eu quero. Eu vou, eu vou matar a aula e fui fazer. Acho que eu tinha uns 12 anos, 13, não sei, não lembro. Talvez, 14, 15, pode ser. É, acho que era aí. Aí, pá, fez. Inclusive, se tiver alguém que gostaria de fazer uma parceria, alguma coisa do tipo, dá um close, agora dá um close. Viu, Chicória? Chicória, meu amor, te amo. Onde você sai do seu Peverá, você nunca viu. E essa aqui, agora é a da Gwen, né? É, essa aqui, essa aqui. Opa! Não pode pegar assim, não. Desculpe, senhor. Aqui não é qualquer tatuagem, não. Eu sei que isso, me perdoe. É isso aí, bad boy. Tchau. Na boa locação de brinquedo, rapaziada. Segue lá no Instagram. Vambora, vamos. Corre, corre. Por aqui, por aqui, por aqui. Corre. Sai ali no canto, vem, 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 vem. Ale, 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 Ale. Cheguei, 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 cheguei. Ale, Ale. Ei, beleza? Beleza, vou marcar 10 gols hoje. C, 10. C, 10? Pera aí, Gago, chega aí. Chegou, Gabo? Conversa com o Ale aqui, uma conversa profunda. Vem cá, os dois, agora vocês vão ver o que é loucura. Os dois, bora. Gago e Ale, ninguém interrompe, só os dois. Ele responde, cada um fala uma coisa pro outro. Conversem, já. Nada, nada disso. Quero nada. Ai, eu te roubo. É, quero um jogo. Você acabou descontrolando o Gago, uma conversa formal, normalzinha, Gago, com ele. Agora, calma, calma, relaxa os ânimos. Um debate sem se alterar, conversando. Conversa sobre mulheres. Um, dois, três e já. Uma loira bem bonita. Só um beijo na boca. Que é mulher, não é com você, não. Bom, rapaziada, esse foi o tour pela Fraternidade X. Esse foi o vídeo estilo Pedro Bial. Os caras que eu me inspiro mesmo, que eu hago life, entendeu? Um dia eu quero estar abrindo um programa de televisão. Porque eu sou um repórter. Não sei se eu sou carismático. Não sei se vocês gostam de mim. Mas eu amo vocês. É isso. Tchau. Até a próxima. Avatar. 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 Avatar.